Mano, você vê que ele vai virar um murro em você. Esquiva, jab, jab. Ele erra, você... Abaixa. Pum, soco no queixo. Ele fecha, você sente que, tipo, ele recua, mas bate no braço dele. Um dos caras vem te acertar pelas costas. Se ele vence, você... Abaixa no segundo, vence, um terceiro. Ele vem no pontapé, é você. Eu falei pra você, cinco contra um é covardia pra vocês. Ele... Bloqueia de novo, entra no meio da guarda dele o soco. Ele tenta te segurar, não consegue. Não estão mais brigando, eles estão pulando pra te agarrar. Você desviou de dois, esse te pega por trás, o outro se aproxima, te acerta na barriga. E o outro... Deu na cara. Eles vão precisar fazer muito mais que isso. Muito mais. Bate. Você sente os dentes dele na sua nuca. Ele te solta. Doião vai tentar te agarrar. Os marombas dele também vão. Dessa vez, tipo, você tá desviando, dessa vez ele te agarra, tipo, num mata-leão, assim. E ele anda com você. Tipo, ele te arrasta pra direção do buraco. O outro bate em você. Tá sendo arrastado, ele veio, tipo, bateu na quina dos seus joelhos. Enfia a mão por baixo, puxa a perna dele pro chão e ergo. Ele cai de costas, assim. Você ouve o ar saindo do pulmão dele. E cai no chão. Vem aqui embaixo agora. Desce aqui, ó. Eu quero ver se eles vão conseguir me agarrar aqui embaixo. Tonhão para ali em cima. Um dos caras pula lá pra baixo. Você esquiva dele. Outro pula. Ele pula. O pé dele bate no seu queixo. Você sente tudo girar. Você cai. Não apagado. Mas meio grog. Você consegue ver o Tonhão descendo no buraco. Ele te levanta e te joga. Só que você não cai na terra. Você sente um tec. Não. 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 Em seguida. Não. Em seguida, tampa. Vem. Ela até prende o seu dedo quando você tenta pôr pra fora. Você toma um pisão no dedo. E você cai preso. Você ouve eles começando a martelar. A madeira. Me tira daqui de novo não. De novo não, véi. De novo não. 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 Me tira daqui. Me tira daqui, por favor. Eu não quero. Eu não. Não. Você bate na madeira? Bate na madeira? Barulho da madeira batendo. Da madeira batendo. Dani. Você bate na madeira da porta. E você ouve um grito dentro da casa. De novo não. De novo não, véi. De novo não. 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 Me tira daqui. Me tira daqui, por favor.